O que é o filme? O que é o filme? É a nariz, a bonequinha, todo mundo vai querer brincar. Ela gosta de comer biscoitos. É a nariz, a bonequinha, todo mundo vai querer brincar. Ela gosta de beber leite, está bebendo de verdade. É a nariz, a bonequinha, todo mundo vai querer brincar. Descate, Gumball, vamos tentar outra coisa. Não, 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 eu tive uma ideia. Bem, 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 bem. É a enfiladora. Com ataques de Kung Fu e cara sem realísticos, ela quebra qualquer coisa com essa mãozinha. Não tem nada que resista. Carros, árvores, tijolos, casas, a própria cara. É a enfiladora. Não, 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 não. Com minha filha. Não, 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 não.